Oi meus amores, pra quem ainda não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é arrobavitoriaportes e a gente continua fazendo a chamada desse vídeo com a mão esquerda, enquanto a direita está aqui mobilizada, gente. No último vídeo eu contei o que aconteceu com o meu punho, caí de tonta, machuquei e hoje a gente não vai falar sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre as tendências, sobre os lançamentos e sobre um lançamento em específico que a gente vai ver bastante em 2021, que na verdade já tá tentando emplacar desde 2020 e que agora realmente ele vai fazer sucesso, que são os conjuntos. Mas não é aquele conjunto de moletom que vocês estão acostumados da quarentena. Agora a gente vai falar especificamente sobre os terninhos, essa duplinha que faz muito sucesso, deixa a gente assim com cara de milionária em questão de segundos e é aquele update instantâneo do look. Sabe aquele dia que a gente não sabe o que vestir, que a gente tem um trabalho pra apresentar, que a gente vai numa reunião importante, que a gente, sei lá, tem que fazer alguma coisa assim que a gente quer estar se sentindo poderosa, esse é o tipo de look que funciona, gente. Um terninho ele tem essa capacidade de elevar nossa autoestima em grau mil, se a gente souber como combinar. Porque durante muito tempo ele foi realmente sendo característico de um ambiente muito formal de trabalho. Por isso, dependendo do corte dele, das situações de onde a gente monta essa produção, às vezes ele fica com esse ar extremamente formal e às vezes até um pouco rígido. Mas tem sim como a gente dar uma atualizada, deixando esse look extremamente moderno, muito feminino também e ao mesmo tempo um look que passa uma credibilidade muito grande. Eu acho que esse é o grande ponto em que o terninho sai na frente em relação às outras peças. Ele traz esse ar um pouco formal, mas de certa forma realmente muito elegante, muito sofisticado pra produção. E nesse caso a gente vai inovar fazendo algumas combinações, porque ele tem tudo pra ser o queridinho de 2021. Apareceu em várias passarelas e a gente vai usar de um jeito mais leve no dia a dia. A primeira combinação possível com os terninhos seriam com umas sandálias metálicas. Esse tipo de sandália agora, a gente até falou no vídeo sobre tendências de sapatos pra 2021, vão estar super em alta, especialmente os modelos em dourado e nessas tonalidades rosês e azul mais metálica. E ficam lindos pra gente poder dar uma atualizada nesses terninhos, que normalmente são compostos por calça e blazer, gente. Porque eles trazem um ar mais fresh, um ar mais moderno, realmente dão uma rejuvenescida na produção. Esse toque de metálico parece que acende o look e aí fica perfeito pra gente poder arrasar. Colocando uma sandália de tiras finas ou uma sandália de salto bloco e o terninho na parte de cima. Outra proposta pra também trazer esse ar um pouco mais sereno, um pouco mais urbano pro terninho, tirando um pouco a formalidade dele, seria combinar o terninho com um tênis. E aqui a gente só tem que ter o cuidado pra não fazer com que a barra da calça raste no chão, porque normalmente esses terninhos mais modernos, eles vêm com a calça pantalona. Particularmente eu acho maravilhoso e dá sim pra usar pantalona sem salto. Porém a gente tem que cuidar o comprimento pra não fazer com que essa calça fique arrastando no chão, tampouco fique com sobra de tecido ali na canela. Aí fica perfeito, é a cerejinha do bolo, gente. O look fica descolado, fica moderno, a gente pode usar esse terninho com tênis e uma t-shirt, ou um terninho, tênis e uma gola alta. Fica lindo o look e realmente é aquela produção que traz um ar fashionista instantâneo, mas ao mesmo tempo traz esse quê de formalidade, traz esse quê de boletos pagos, sabe? A gente olha a pessoa e parece que ela paga tudo à vista. Crédito nunca nem viu. Então é exatamente isso, sabe? Ele realmente traz esse ar de empoderamento pra produção. E eu gosto bastante quando a gente combina o tênis, que tem esse mood mais esportivo, mais descolado por natureza com o terninho, que por sua essência já é um pouco mais formal. Mas se vocês não querem usar nem com sapatos metalizados, nem com o tênis, a gente pode brincar na parte de cima com outros tipos de blusa. Claro que a gente tem que adequar a situação ao momento, né? Não vai colocar uma blusa cropped, um terninho, querer ir trabalhar agora que as coisas estão voltando aos poucos. Cada look no seu momento. Mas uma proposta pra poder atualizar esse terninho realmente seria apostar nas blusas mais curtinhas. A gente tem visto muito agora a ascensão dessa moda com os anos 80, 90, das blusas bem curtinhas, né? Essas blusas que deixam um pouco ali da região abdominal à mostra. O legal dos conjuntos é que normalmente essas calças, elas vêm com cintura alta. Então a gente nem chega a mostrar muito da região abdominal. Porque uma peça praticamente encosta na outra. E esse é um jeito bem legal da gente poder usar o terninho de uma forma um pouco mais jovial, não envelhecendo assim a nossa proposta de look, sabe? Coloca com uma blusa um pouquinho mais curtinha, traz um pouco de pele à mostra, seja aqui na região do colo ou na região abdominal e o look fica incrível. Outra ideia também, um pouco mais ousada, aí vocês têm que ver se vocês conseguiriam segurar ou não na produção, mas que particularmente eu acho lindíssima, é colocar esse blazer fechado, seja por um cinto ou ele fechadinho mesmo, sem blusa por baixo. Ou melhor, sem blusa aparente por baixo. Porque a gente vai estar usando uma regatinha, uma blusa um pouco mais cavada, com decote bem profundo, pra poder deixar uma segurança ali, né? Pra gente poder se certificar se fizer algum movimento e abrir por acaso esse blazer, não vai mostrar nada que não precise ser mostrado por baixo. Então essa blusa existe, mas ela não aparece. E isso é que é o legal, porque quando a pessoa te olha, parece que o blazer, que era a terceira peça, passa a virar primeira peça. E esse é mais um jeito pra gente poder atualizar o uso dos conjuntos. A gente pode usar ele tanto fechadinho, sem a blusa ali, né? Aí até vale colocar aquela fita dupla face, que eu já falei pra vocês, a Death Girl, que é maravilhosa, que cola, ela é específica pra corpo, então ela não estraga a peça e também não causa alergia, sabe? Não nos machuca. A gente pode colar ela aqui, cola o blazer fechadinho, então se a gente fizer qualquer movimento assim, o blazer não vai deixar aparecer essa parte de baixo. Ou então a gente pode colocar o blazer e arrematar com um cinto por cima, deixando ele bem fechadinho e mais seguro ainda no nosso corpo. Aí coloca a calça do conjunto e fica incrível, gente! Eu gosto muito dessa ideia de trazer os conjuntos. E a gente tem visto, né, a ascensão da praticidade dos conjuntos muito em alta agora nesse período de isolamento, porque a gente quer peças funcionais, muitas vezes a gente já tá estressado de ficar em casa, a gente não quer mais pensar nem o que vestir. Quem dirá ter que montar combinações pra gente mesmo na frente do espelho? Então os conjuntos, eles realmente têm esse aconchego da gente olhar e tá ali pronto. Só entra dentro, literalmente, dessas peças e já sai linda e maravilhosa. E isso vai ficando no nosso subconsciente. Eu acho que muito em função disso, os conjuntos em outros estilos, em outras modelagens, como os terninhos, por exemplo, estão ganhando tanta ascensão assim. E particularmente ficam maravilhosos, né? Eu sempre fui fã de alfaiataria, eu sempre amei, eu realmente acho que um conjunto tem esse poder de deixar a gente maravilhosa, com muitos zeros na nossa conta, mas do lado certo, não do lado errado. Então realmente eu acho que é um investimento que vale a pena. Fora que quando a gente enjoar de usar as duas peças juntas, é só a gente desmembrar esse look, criando muitas possibilidades, seja com o blazer ou com a calça desse conjunto. E aí vocês sempre me perguntam, mas vi onde que a gente compra conjunto que tem um acabamento legal, que tem um preço bacana, que vão ter um caimento legal, que vão ter um tecido que vale a pena. O lugar que eu mais gosto de comprar, e particularmente todos os meus conjuntos, tirando um que é da Marisa, todos os outros são da Amaro. Eu gosto muito dos conjuntos deles, inclusive eu vou separar o link do que eu tenho da Marisa pra vocês, vou deixar aqui na descrição, e também vou separar os links dos que eu tenho da Amaro, que assim, gente, eu amo, já usei várias vezes lá no meu Insta, seguida eu apareço aqui também gravando vídeo pra vocês, porque eu gosto bastante do caimento das peças deles. Parece que combina muito pro meu biotipo, sabe? E não só pro meu, porque a minha irmã também termina usando muito das minhas peças, e pro dela, pro corpo dela, que tem uma estatura um pouco mais baixa, ela tem um 65, eu tenho um 77, também super funcionam, então eu sei que eles têm uma qualidade muito legal. Pra vocês que estão sempre atrás de conjunto, que não sabem onde encontrar as modelagens certas, vou deixar vários links aqui na descrição, aí vocês podem ir ali dar uma olhadinha. Mas enfim, gente, vale a pena vocês procurarem sempre as peças mais amplas um pouquinho no corpo de vocês, sabe? Que eu acho que vai trazer um pouco dessa modernidade pro conjunto. A gente tem visto muito, há tempos atrás, assim, aqueles conjuntos que tinham o corte um pouquinho mais ajustado no corpo, eram aqueles blazers que vinham ali, aonde começa o nosso cos da calça, então eles eram mais curtinhos, bem acinturados, e as calças também, bem slim, né? Bem naquele estilo escritório. Esse tipo de conjunto, ele não é um conjunto assim tão fácil da gente modernizar, porque o shape dele, a modelagem, já não é uma modelagem assim super nova. Ela realmente, ela tá um pouquinho mais datada, se a gente for ver em relação aos outros conjuntos atuais. Porém, também, a gente pode, de repente, modernizar de acordo com as nossas necessidades, com os lugares que a gente frequenta. Mas os conjuntos que são mais atuais, os que, particularmente, eu me identifico mais, que eu acho mais bonito, são aqueles que vêm com os blazers um pouquinho mais amplos, às vezes não tão acinturados assim, que terminam ali no meio do nosso... do nosso quadril aqui, sabe? Ele fica um pouco abaixo da nossa cintura, da nossa calça. E não tenham medo de usar se vocês forem baixinhas, não tem problema nenhum. Até vale a pena, as meninas que são baixinhas, colocar esse tipo de blazer, que é um pouquinho mais longuinho, com uma calça pantalona. Ela vai dar alguns centímetros a mais pra vocês, e vai deixar vocês mais esguias, mais longilíneas. Esse vai ser o conjunto certo. E esse tipo de conjunto, com a calça um pouquinho mais folgadinha, com esse blazer, realmente um pouquinho mais amplo, mais boyfriend, ele fica super bonito e super atual no look. Então, particularmente, essa é a modelagem que a gente vai ver bastante por aqui. E agora sim que eu ia falar. E particularmente, é a modelagem que eu me identifico mais. Enfim, gente, trouxe algumas possibilidades pra vocês, falei do porquê que eu acho que é um bom investimento, e também mostrei algumas opções, caso vocês queiram encontrar online, pra poder se inspirar também. De repente, até nem comprar desses links que eu mostrei, mas mandar fazer. Eu sei que várias meninas adoram mandar fazer as suas próprias peças. Se esse for o seu caso, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Esse também é uma ótima solução, porque às vezes a gente contrata um alfaiate, ou uma costureira, que vai fazer específico pro nosso corpo, então não vai ter erro. Mas é uma modelagem que com certeza vai funcionar. A dica está dada, me contem aqui embaixo se vocês são adeptas dessas duas peças juntas, e se vocês também se identificam tanto quanto eu. E é isso, gente! Um super beijo, nos vemos no próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho